Até a semana que vem, o Centro Esportivo do Conjunto Maria Cecília, na Zona Norte de Londrina, deve ter todas as atividades retomadas que estavam suspensas. O local teve que passar por reparos por causa da ação de vândalos. Desde a semana passada, o Centro Esportivo Maria Cecília está passando por uma revitalização. Isso porque, no mês de dezembro, o local foi invadido e depredado por vândalos. E parece até piada, mas mesmo em obras, um grupo de cerca de 40 pessoas voltou a invadir o espaço para usar a piscina neste último final de semana. E acaba estragando, dando prejuízo para a gente, mas com certeza acho que se tiver mais movimento, vai ter menos vandalismo também. Para deixar tudo em ordem até a semana que vem, quando todas as atividades voltam ao normal, o trabalho está a todo vapor. O centro já está com cara nova, mas ainda falta bastante coisa. Os brinquedos do parquinho vão receber uma demão de tinta. E para que as crianças não brinquem em uma floresta, o mato precisa ser cortado. O campo de futebol está quase pronto, mas ainda falta roçar parte do terreno. A máquina de roçagem é emprestada da Acesf. E o trabalho deve ser concluído até o final desta semana. Já as piscinas vão precisar de uma atenção especial. O centro esportivo Maria Cecília oferece sete modalidades. Taekwondo, boxe, futebol de salão, vôlei, natação, alongamento e ginástica. Além do futebol de campo e do treinamento funcional, que devem começar na segunda quinzena de fevereiro. E para fazer do espaço mais uma opção de lazer, o presidente da FEL já estuda a possibilidade de abrir o centro nos finais de semana. Eu fiquei até meio assustado porque eu vi que fim de semana e férias não tem uso. E seria um clube usar nas férias de fim de semana, né? Então a gente vai tentar achar uma saída pela fundação e um legal também de pegar professores e colocar para trabalhar e atender fim de semana também. Quase 20 pessoas estão trabalhando no centro esportivo. Funcionários da fundação de esportes e também presos do regime semiaberto do Creslon. No ano passado, a parceria entre FEL e o Centro de Reintegração Social custou cerca de 110 mil reais. Para este ano, o convênio foi mantido, mas o número de detentos deve aumentar de 20 para 30. Hoje nós economizamos quase 80% do valor que seria talvez com a empreiteira para prestar o serviço. Sem dizer também da aceleração do serviço, que serviço que faria em 15 dias, hoje faz em 3, 4 dias. E também da parte social, que você vê que o pessoal fica integrado, ele se sente melhor trabalhando. As matrículas estão abertas para todas as modalidades. As aulas de vôlei e futsal já começaram. As outras têm início na semana que vem.